O processo de elaboração de vinhos. Bom, esse slide é só pra gente fazer uma brincadeira, né? Então, trazendo pra uma realidade atual, pensando que a bruxa tem a casa lá cheia de doce, né? E hoje a gente tá num mundo aí que, né, doce provoca cárie, diabetes, distúrbio metabólico, então não é adequado. Então é a mesma coisa que a gente tem que pensar em relação à cantina. Eu posso não ter problema patogênico relacionado ao vinho, mas eu tenho que ter uma estrutura que pelo menos garanta que o alimento que tá ali dentro, embora a gente pague imposto como bebida alcoólica e não como alimento, mas que o alimento ali dentro tá seguro, não está deteriorado. Não posso oferecer um vinho fora dos padrões que a legislação exige, tá? Então isso é garantia de qualidade, então a gente tem que atender aí os critérios da atualidade. E isso se chama PIC, pessoal, e a legislação define isso. Qual é o padrão de identidade e qualidade de um vinho? O que o vinho tem que ter pra realmente poder ser chamado de vinho? Eu tenho que atender aqueles critérios, tá? E o Ministério faz essas análises e avalia se o vinho pode ou não ser comercializado. Em teoria, todo vinho que está sendo comercializado no mercado, ele passou por essas análises e ele atende esses critérios. Então vocês vão observar lá nos rótulos que tem, né, análise do Ministério pra gente poder estar comercializando esse produto. Por isso a questão da regulamentação também é importante, pra gente poder estar atendendo no mínimo a legislação, certo? Não vamos atender todos os gostos porque não tem como atender a gregos e troianos, mas a gente atende pelo menos a legislação que é quem manda, né? Então existem alguns materiais que são mais interessantes pra gente trabalhar, isso fica aqui pra vocês, as características, tá? O importante é a gente ter superfícies limpáveis, isso é fundamental, tá? Tudo que a gente pudesse livrar de madeira, porque madeira chupa água, cria mofo, eu não consigo limpar, então se a gente pudesse livrar, melhor, tá? Cortina, por exemplo, eu falei que a gente podia fazer a vinícola aqui dentro, né? Cortina tá fora, tá? Não pode ter cortina na vinícola, o pano também mofa. Então tem várias coisas relacionadas a isso que fica aqui o material pra vocês. E ainda seria importante, pessoal, pensar que antes do recebimento da uva, eu sempre tenho algum ajuste pra fazer, por mais que a minha cantina esteja adequada, gente, se eu barrer a casa, não sei o que acontece na minha casa, mas eu tenho que barrer toda semana, toda semana tem uma pilha de pó. A cantina pode estar com a estrutura adequada, mas ela vai juntar sujeira, tá? Então tem que limpar, tem que organizar, porque depois que inicia o processo de recebimento, que inicia a elaboração, que tu tá puxando mangueira e trasfegando o vinho de um lado pro outro, não tem como parar pra fazer isso. Então essas limpezas mais pesadas, mais, digamos assim, com doses mais elevadas de produto, e aquela limpeza que é pra limpar dentro do cantinho, no avesso, ela tem que acontecer antes. A cantina tem que estar pronta pro recebimento da uva, pra depois tu poder, durante a operação do dia, passar uma água, passar um produto numa dosagem menor e fazer aquela higiene e manter, tá? Isso é fundamental pra conseguir assegurar a qualidade da safra do início ao final. Então desde a primeira uva que entra até o fim da última uva que vai entrar na cantina, tá? Pra processamento. Outra coisa importante em cantina é que nunca fica trabalho pro dia seguinte, tá? Então não interessa que horas terminou a operação, a última operação. Trasfeguei o tanque, ah, deu, agora botei tudo dentro do tanque, agora vou pra casa. Ficou toda aquela sujeirada lá. Não fica sujeirada na benícola, tá? Tem que sair engasso, se eu desengassei uva, tem que sair pro lado de fora. Tem que lavar, tem que retirar bagaço, por quê? Porque junta mosca, porque azeda, porque fermenta o bagaço, porque dá cheiro e porque isso se chama contaminação, tá? Então aquilo que eu falei é que as coisas estão vivas e vão continuar vivendo nas coisas que elas têm. Tem que limpar. Então tem que retirar resíduo, tem que passar a mangueira. Uma outra coisa que eu acho que é obrigado a falar, bomba, né? Bomba. Porque as vezes você, o desengasse dele, você tem de lavar onde você tá vendo, né? Ah, sim, mas aí tu tem que desmontar e lá dentro tinha um monte de bagaço que tu não sabe quando foi a última vez que aquele bagaço cruzou lá dentro. Faz circuito fechado, né? Isso, né? Eu trouxe algumas coisas aqui de materiais também que são importantes a gente pensar de se desobstruir, limpar. Às vezes os ralos dão cheiro, porque tá entupido, gente, tá entupido as calhas, não corre a água, tem bagaço ali trancando, tá fermentando. Então tá, aquilo ali é um núcleo, um ponto de contaminação. Então não dá. A cantina pode ser, quanto menor é melhor de manter até. Bem pequenininha, mas tem que ser limpa. A gente tem que conseguir limpar ela, tá? Pra essas limpezas todas, a água é outro ponto importante, pessoal. A água, pra quem usa água de poço, tem que fazer uma análise, tem que acompanhar essa água, tá? Então não é porque a minha água é da fonte e tá boa. Por que que é importante eu fazer essas análises? Porque tem alguns processos, pessoal, que a gente tem que fazer ajuste do pH dessa água. Pra que o produto funcione. Então eu tenho um produto lá, vou passar um desinfetante. Ele funciona melhor no pH X. E o pH que tá vindo da água lá da minha fonte, natural, maravilhosa, é Y. E aí eu passo o produto, passo o produto e não funciona. Tô sempre com problema, tô sempre com contaminação. Então é importante eu conhecer, fazer um laudo, pegar um laudo técnico, ver qual é a característica da minha água pra fazer esse ajuste caso ele seja necessário, tá? Limpeza de caixa d'água, tanque. É até importante, muitas vezes, pra vários processos, a gente desplora a água, né? Pra utilizar, mas se eu recebo do abastecimento, então vou desplorar a água pra utilizar. Mas essa é uma água que ela não se mantém, ela mofa, né? Então sem o cloro. Então tem que ter tudo isso aí pra evitar problemas justamente de contaminação, tá? É, Jesus, já passei da hora. Tem um monte de coisa aqui, de doses e algumas recomendações, pra enquanto tem frustrações, tá? Então esse material fica todo aqui pra vocês. E evidentemente algumas coisas que não podem faltar numa vinícola, um jato d'água, por quê? Eu desengassei, aí eu limpei onde eu enxerguei. E grudou um bagaço lá onde eu, ah, precisava desmontar três partes de metal, tirar 25 parafusos, que depois tu bota de volta e sempre sobram uns três ou quatro, que tu não sabe de onde que eram, né? E aí assim vai indo. E aí cada vez que tu liga a desengasseleira, blá 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 blá, porque tá faltando parafuso, cada vez tá faltando mais. Tu tem que ter jato, porque tu tem que ter pressão pra retirar esses materiais. Conseguir arrastar isso aí. Onde fica essa incrustação, pessoal, é fonte de contaminação. E tu não consegue mais limpar isso aí. Tubulação, plástico que vai arranhando, que vai ficando velho, mangueira que vai ficando velho, os rejuntes, né? Então os engates das mangueiras, tudo isso é fonte de contaminação. Então aí, apetrecha os mínimos que tem que ter uma pia com pé, né? Fora ninguém ficar enfiando a mão suja lá na torneira, pia com pé, um jato d'água, mangueira e muita água à disposição. Cantina usa água pra caramba, não dá pra pensar em economizar, tá? Tem que pensar numa estaçãozinha ali de tratamento, uma fossa, né? Pra poder fazer ali uma cisterna e reaproveitar a água pros jardins. Mas tem que ter água, tem que ter acesso à água, tá? Não tem como funcionar sem água. Baldes e mastelas, tudo se puder ser de inox, melhor, tá, pessoal? Todos os engates também, rejuntes, borrachas que vão ficando velhas, tem que ser substituída. Tudo isso aí é fonte de contaminação. Esse é o spray ball, né? Que a gente bota dentro do tanque, então, pra lavar. Ele auxilia, bota o jato ali, bota uma dosagem de produto. Então, pra lavar dentro dos tanques, que às vezes é difícil de chegar no acesso, né? Caixas de preferência plástica, né? Que são mais fáceis de higienizar também. Pallets de preferência plástica e não de madeira, porque madeira apodrece também, então, pra acomodar, pra esfegar barrica de um lado pro outro, dentro da cantina, né? Tanques também, a gente usa como suporte pros tanques, né? De plástico também. Bom, um pouco de tudo e especialmente que tu não esconde nada, tá? Então, por mais que tu ache que... Não, não, dei uma limpada geral aqui. Se tu olha, tu vê se uma cantina tá limpa, tu olha atrás da linha dos tanques. Aí tu já sabe se alguém chegou atrás dos tanques ou se a limpeza foi só na fachada. Tem que limpar, tá? Tem que limpar tudo. O que, ô, uma coisa que toda hora me perguntam aqui, é... Vou tirar pro pertarato. Ah, sim. Infrustração é que eu passei rápido ali, então. Vai ter incrustração, então, se é de tanque de inox, é bem mais fácil de tirar. Tu consegue tirar, porque o inox, ele é liso, ele gruda, mas ele é liso. Tu vai ter que primeiro fazer uma raspagem, depois tu vai ter que usar uma solução numa dosagem que pode ser mais alta de peracético. Tu pode trabalhar com 3%, por exemplo, de uma solução de peracético. Em cantina, pessoal, a gente evita o uso de cloro, tá? A cloro é um desinfetante maravilhoso pra limpar, higienizar, mas em cantina a gente evita o uso de cloro, porque ele gera um defeito em vinho, tá? Se ele encontra um fungo que vem lá na rolha, ele gera aquele cheiro de rolha que a gente fala. Então, já há muito tempo ele foi substituído pelo ácido peracético, que então também tem um poder de desinfecção importante, e a gente acaba utilizando soluções desse peracético em diferentes concentrações, então, dependendo de uma ação. Pra incrustração, que eu vou fazer uma raspagem, depois eu faço uma passagem forte com o peracético, por exemplo, a 3%. Se é uma limpeza simples, vou usar aí 0,3%, por exemplo, usa 10 vezes menos, né? A concentração. Falando um pouquinho de micro-organismo, o caminho mais fácil é o que eu falei pra vocês, é o vinagre, tá? Todo produto, ele busca estabilidade, então é mais fácil a gente chegar no produto da salada. Por quê? Eu tenho vinho que não foi pensado pra ser um vinagre, mas eu descuidei dele, fiz a fermentação, deixei ele lá no final. Não, vou deixar ele aí, ele vai agora fazer uma... vai fazer uma lolótica, né? E aí deixei ele lá. E deixei entrar oxigênio, porque o que acontece com o vinagre? O micro-organismo precisa de ar. Ele vai crescer aqui em cima, ó. Eu tenho espaço pra ele crescer, eu tenho espaço de contato com o ar. Por isso a importância do que a gente chama de artesto, pessoal. Terminou a fermentação, parou aquela coisa turbulenta, protege, adiciona o SO2 e coloca num tanque onde eu consiga retirar o ar. Então eu tenho que deixar o volume inteiro preenchido dentro do tanque. Ausência de espaço de ar, pra evitar o crescimento da bactéria cética que vai gerar o vinagre então, tá? Isso é fundamental. Aí o que que acontece? Aí o cara faz o tanque, chega a visita, vou te dar um pouquinho do vinho pra tu provar. E vai lá e tira da torneirinha do tanque e dá um pouquinho do vinho. Aí quando vê, tem um ônibus inteiro, tirou a torneirinha pro ônibus inteiro e desceu um tanto assim de vinho. Ficou aquele espaço de ar lá dentro. O que que acontece? Esse vinho tá sem proteção, nenhum tanque, por mais fechado que ele seja, ele consegue ser completamente isolado. Tu tá dando margem pras coisas, pros problemas acontecendo, tá? Então assim, não se fica tirando indefinidamente. Vou engarrafar, mas vou engarrafar só a metade hoje. Aí vou sair de férias, na outra semana eu termino. Não. Não vai usar todo o volume, ou faz tudo, outras pega pra um outro recipiente menor, pra sempre ir tirando o ar. Tem que tirar do contato do ar. Pergunte. Aquelas pastilhas... Funcionam. Funcionam? Funcionam. Aquelas pastilhas, na verdade, elas liberam SO2. Então isso é uma estratégia que a gente tem. Por exemplo, não tem um tanque pra passar. E vou precisar engarrafar uma parte disso aqui, pra poder desocupar um outro lugar, até eu poder tirar daqui. O espaço aéreo pode ser colocado uma pastilha que fica aérea, fica suspensa na tampa, e ele fica liberando o enxofre. Ele faz uma nuvem de enxofre em cima da superfície do tanque. Ajuda, porque enquanto tu tem enxofre ali, o oxigênio não chega em contato com o vinho. Só que essa pastilha gasta. Então não é porque botei a pastilha e acabou. Eu tenho que monitorar pra que aquele SO2 esteja sempre na concentração de estar protegendo aquele vinho ali por cima. E o ideal é que isso seja uma estratégia até eu poder levar pra um outro recipiente ou engarrafar aquele vinho. O vinho não foi feito pra ser estocado no tanque. O vinho foi feito, tá terminado, engarrafa. Então a não ser que eu precise fazer ainda alguma operação, algum trasfego, alguma limpeza, alguma clarificação, algum refinamento no vinho, eu engarrafo. Eu não fico deixando ele ali, esperando que o problema aconteça, porque o problema vai acontecer. As vezes você precisa, sei lá, vou levar dois dias e não consigo, parou algum equipamento e eu não vou conseguir invasão. Certo. Aí, sei lá, acontece. Aí eu tenho espaço de água. Se eu injetar o trasfego por baixo, se eu puder sair em cima. É uma estratégia. E fechar, quanto, quanto, qual que você acha que é a minha janela aí? Não saberia te dizer, porque isso depende, a gente chama a estanqueidade do teu tanque, tá? Mas em teoria, se é dois dias, eu acredito que dê, tranquilo, tá? O problema é que tu injetar nitrogênio por baixo, esperar sair lá em cima, tu vai gastar um cilindro de nitrogênio. Ai, mas eu não expliquei. Bom, nitrogênio também não é tão barato, tá? Uma estratégia é saturar com CO2, tá? Pra poder partir da água, você não consegue saturar com isso. É. Tem que, assim, o ideal é, realmente, quando a gente pensa numa cantina, pessoal, nunca ter todos os tanques do mesmo volume, ter tanques de diferentes volumes, pra gente poder fazer essas movimentações. Acontece, a coisa mais comum é quebrar uma peça, que o revendedor tem que mandar vir de não sei aonde, vai levar 5, 10, 15 dias pra chegar aqui e vocês vão estar com aquela operação parada, esperando que algo seja, possa ser resolvido. O que que tu faz nesse meio tempo? Tu tem que ter uma estratégia que, pelo menos, te deixe deitar a cabeça no travesseiro e dormir. A melhor coisa que tem é tu passar pra um volume onde tu ocupe, nem que, assim, passa e depois termina de, ó, vou passar pra um outro tanquinho menor, tira uma... Tu tem que encontrar um formato de conseguir tirar o ar, isolar do ar. É, uma coisa que a gente tem que pensar quando a gente planeja a vinícola é ter esses volumes diferentes de tanque, pra justamente a gente poder fazer esses ajustes. Tem uma outra pergunta, é, em relação às pastilhas, essas pastilhas são tantos de enxofre. É. Mas não é com as pervasas que tem, porque é o adivador. Também, 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 também funciona. Também, porque, na verdade, o vinagre nada mais é do que é o início de flor que começa e aí depois tu vai ter o desenvolvimento ali da mãe do vinagre. Mas cresce todas aquelas coisas junto. Cândida, pique, cresce um monte de coisa também. E junto cresce a mãe do vinagre, né? E, ó, daí, essa pastilha, quanto, qual a janela que te dá? Ela dura bastante. Mas aí vai depender da superfície que tem que proteger e de como que tá o tanque em cima. Porque, às vezes, a gente usa ela já em meio que em fim de fermentação, tu já coloca. Então, o tanque ainda não tá fechado, tá aberto por cima. Então, ela vai acabar gastando mais. Teria que acompanhar. Se o ambiente é quente, ela vai gastar mais rápido. Então, altera se eu tô num ambiente mais frio. Talvez vocês tenham diferença da safra de verão pra inverno. A pastilha gaste mais rápido no calor do que no frio. Então, teria que acompanhar e monitorar isso aí. Pra saber o tempo que dá de segurança, realmente, pra cada um. Porque o fornecedor, ele dá um valor X. Mas é que nem dizer que o vinho tem que ser bebido em temperatura ambiente. Mas o ambiente muda. Então, a gente tem que ter um pouco desse ajuste aí, dependendo de onde a gente tá. Tá? Sim? Então, vamos ver essas coisas. Bom, pessoal, o importante é, a gente tem que tentar, pelo menos, administrar o que que tá fazendo o nosso vinho, tá? Tentar conhecer. Por isso, a estratégia de inoculação ainda é a estratégia mais segura, digamos assim, em termos de enologia, tá? Os micro-organismos que existem, eles são sensíveis a mil coisas que a gente faz. Então, em termos de enologia, se eu adicionar um SO2, eu tenho um micro-organismo que morre mais fácil que outro. Se eu adicionar um determinado, se eu tiver uma concentração de etanol mais alta, eu tenho determinado micro-organismo que é mais sensível do que outro. Então, eu tenho que conhecer um pouco o que que acontece, porque tudo aqui é assim, são coisas que eu posso fazer ou que acabam se criando durante o processo de fermentação. E aí, os meus micro-organismos mais comuns, mais recorrentes no vinho, eles vão aparecer com frequências distintas em função do que que tá acontecendo dentro do vinho. Isso é uma coisa que o técnico tem que conhecer. Tem que ter uma ideia, né? Então, aqui só pra mostrar mais ou menos um pouco, são essa turma, é a turma que sempre vai aparecer. Em todos os livros de microbiologia enológica vão aparecer essa turma aí. E a gente vê que a maior recorrência sempre, né, de espécies de Saccharomy cerevisiae mesmo. Então, são variedades da própria levedura que fermenta que vai acabar acontecendo, então, ocorrendo no vinho, sempre com maior frequência, tá? O que que eu tenho que me preocupar em relação aos que acontecem? Essa turma aqui é muito importante de eu conhecer. Não são eles que fazem o vinho. Quem faz o vinho é a Saccharomycese, é a levedura. Mas aqui eu tenho uma turma que faz ácido lático e eu tenho uma turma que faz ácido acético. Essa turma aqui, se eu tô fazendo vinagre, eu preciso dela. Se eu tô fazendo vinho, eu quero ela bem longe. Eu não quero chegar nem perto disso aqui. E o ácido lático, eu tenho que ter cuidado em relação a que momento que esse ácido lático tá acontecendo. Então, se ele tá competindo com o meu etanol, provavelmente vai ser formação de lactobacilos e de streptococcus que vão acontecer durante o momento de fermentação alcoólica e vão tá concorrendo com a formação de etanol. E aí eu tenho defeito. Eu tenho um ácido lático que é gerado a partir da degradação do ácido málico. Esse ácido lático é o que a gente chama de ácido lático bom. É o ácido lático que ajuda no processo. Geralmente vão ser esses outros três grupos aqui de microlíseos que vão dar origem a essa reação que a gente chama de segunda fermentação ou fermentação malolática. Embora não seja uma fermentação, tá? Mas é um processo, então, bioquímico que transforma um ácido forte num ácido fraco. E eu também formo um ácido lático. Só que o meu produto, o meu ponto de origem era outro. Num eu tô competindo com o etanol, que é aqueles dois primeiros micro-organismos lá. E no outro eu tô gerando o ácido lático a partir de ácido málico, tá? Então, só entender em que momento tá acontecendo. Tá acontecendo junto com a fermentação alcoólica é problema. Tem que acontecer depois, tá? Então, o normal é que essa fermentação, ela se suceda à fermentação alcoólica. Durante a curva de crescimento do micro-organismo, eu tenho mais ou menos, a gente observa esse perfil aqui. Então, o micro-organismo, ele tem uma fase em que ele tá meio assim, tentando entender o que que tá acontecendo. Joguei ele dentro do tanque, né? E, opa, tá, tem uva, tem açúcar, deixa eu ver o que que eu consigo fazer aqui dentro. Então, ele tá acordando, ele tá meio dormindo, né? Tá despertando pra vida. Eu tenho um momento em que ele vai trabalhar. Então, nesse momento, se eu tiver falando de crescimento, é o momento que ele tá se multiplicando. Pra isso, eu tenho que ter oxigênio. Se ele tiver dentro do tanque fechado, ele vai tá fermentando. Então, nesse momento, eu tô tendo vinho. A curva é igual, uma é pra crescimento e a outra é pra elaboração de vinho, tá? Chega um ponto que ou o micro-organismo para de crescer, ou, no caso, se eu tiver fazendo a fermentação de vinho, acabou o açúcar, não tem mais açúcar, ele não consegue mais também se desenvolver. E aí, ele morre, tá? O que eu tenho que entender é que, durante todo esse processo, se esse meu micro-organismo é bacana, veio lá do campo e eu conhecia, ou se ele veio no pacotinho que eu comprei com fio, tudo bem. Só que eu nunca tornei o meu vinho completamente estéreo. Então, essa turma que tá aqui embaixo, com esses olhos grandes, é uma turma que tá pronta pra se aproveitar de quando aquele lá de cima falhar. Então, se acontecer alguma coisa errada durante o meu processo de fermentação, eu acho que eu botei, comprei o melhor pacote de levedura da França. Fiz o pé de cubo errado, não corrigi meu mosto e essa curva não aconteceu. Essa curva deu um problema nela. Então, o que que acontece? Essa turma que tá aqui embaixo, esperando uma oportunidade, vai crescer. Por quê? Porque talvez esteja ruim pra essa aqui, que precisava de algumas coisas, mas os bichos, tem sempre um bicho que come pedra. E aí, ele cresce com pedra. Então, tendo pedra, ele vai crescendo. O que que acontece se a gente fizer pasteurização do mosto? Pasteurização de mosto. É uma das alternativas que a gente faz, tá? Quando que a gente pasteuriza o mosto? Ó, ou quando a gente quer ter, sofre da síndrome da insegurança, e vou pasteurizar, porque daí eu tenho absoluta certeza que não tem mais nada ali dentro. Se eu tô fazendo vinho, né? Se eu tô fazendo suco, eu pasteurizo. Mas se eu tô fazendo vinho, só se eu sofro da síndrome da insegurança. Ou quando eu tenho uma uva que chegou necessariamente em uma condição muito crítica. Então, a uva chegou podre, eu tenho que processar aquela uva, eu ainda preciso conseguir fazer um vinho com aquilo. Ou porque eu paguei pela uva, recebi o meu cooperado, eu tenho que dar um jeito naquilo. Eu não posso jogar fora. Hã? É uma prática. É uma prática. É uma prática. Sim. Não existe termovinificação ou pasteurização mesmo? Tem as duas alternativas. A termovinificação, ela vai atingir temperaturas de pasteurização, e ao mesmo tempo ela vai te ajudar a extrair componente de cor, sem tanta extração de tanino. Tu vai conseguir encontrar um equilíbrio ali pra fazer um vinho mais de entrada, um vinho jovem, né? Com características bem frutadas, que é interessante. E é muito usado quando a gente também tem essa característica de, hum, a uva não amadureceu tanto, então eu não quero manter tanto tempo em contato com a película. Eu faço a termovinificação rapidinho, extraio o que eu quero e jogo fora o bagaço. E faço a fermentação acontecer como se fosse um vinho branco, sem casca. Porque eu já extraí a cor durante o processo de termovinificação. O que é o processo de termovinificação, pessoal? Termotemperatura. Então é uma vinificação que eu boto temperatura. Eu faço uma sopinha, subo a temperatura ali, próximo de 70, 80 graus, às vezes até mais, e faço uma extração rápida de cor, sem extrair tanto tanino. E jogo fora. Tiro o bagaço e fermento no caldo só, só no mosto, como se fosse o branco. É uma estratégia. Que a gente utiliza bastante quando tem uva aqui. Essa aqui não vai dar pra fazer desse jeito. E dá um vinho muito bom. A vinícola tem que estar preparada. Não é todo mundo que tem um termovinificador, gente. Não. Não é. A não ser que tu seja assim, sou especialista em receber uva podre. Então vou investir num termovinificador, vou processar toda a uva podre de todo mundo, fazer super vinho, super comercial. Por quê? Porque é uma estratégia muito boa pra tu corrigir muito problema. Mas tu nunca vai fazer um grande vinho. Mas tu vai fazer um vinho comercial. Tu consegue salvar muita uva nesse processo. Claro que muitas vezes tu vai passar por outras etapas iniciais, tá pessoal? E eu não tô dizendo isso que é, agora vai todo mundo fazer o vinho de uva podre. Não. Porque ninguém quer fazer vinho de uva podre. Então, ó, conseguir manter um enólogo contratado com uva podre, o cara tem que ser muito guerreiro. Porque ele cansa de fazer vinho de uva podre. É cansativo. É uma coisa que tu não descansa. E tu não sabe o resultado. E tu tá investindo. E tu tá botando muito produto, muita tecnologia em cima pra tentar tirar algo, pelo menos que possa ser vendido. Então, isso é evidentemente que não paga conta, gente. A gente precisa pagar conta. A vinícola tem que se sustentar. Então, eu preciso investir em matéria-prima de qualidade. Mas acontece. Acontecem problemas e a gente precisa ter estratégias também pra poder resolver, tá? Então, na verdade, o termo vinificador nada mais é do que um processo gigante de pasteurização naquele mosto pra depois eu fermentar ele em condições onde matei todo mundo. Agora eu boto quem eu conheço e o processo vai seguir daqui pra frente com uma condição que eu consigo controlar. Se eu tiver que tentar fermentar com aquele monte de gente que veio do vinhedo que é um mais louco do que o outro, tudo coisa de podridão, bom, aí só Deus sabe onde é que vamos chegar com esse vinho aí. Ah, vai ser uma super surpresa. Certo? Tá meio grandinho, pessoal, mas podem perguntar, tá, desculpa estar me estendendo tanto, mas tem algumas coisas que são bem importantes e é o que eu disse, tô tentando dar um curso de enologia em uma hora e quinze, né? Então, já passei da hora. Pessoal, a gente tem que entender, não vou ficar me detendo nisso aqui, mas quando eu preparo o pé de cuba, basicamente isso aqui é pra vocês entenderem o que é o pé de cuba. Eu preciso da chance do micro-organismo chegar aqui com potencial pra conseguir fermentar, pra conseguir fazer o trabalho dele. Pra isso, eu tenho que dar suporte pra ele chegar nessa primeira fase em condições de encontrei o que que eu preciso e sei o que que eu tenho que fazer. Então, agora eu vou trabalhar. Tá? E aí, na fase dois é a fase que ele trabalha, depois na fase três ele fica ali ainda nessa inércia e depois ele vai morrer. Tá? Então, aqui tem todas as descrições, digamos assim, os termos técnicos do que que acontece em cada uma dessas fases. Tá? Eu não vou me estender nisso aqui. Desculpem. Mas o que que é bem importante, tá? É essa parte inicial que quando eu tenho condição de oxigenação, o micro-organismo vai se multiplicar. Então, isso é muito importante porque de uma célula eu tenho duas e depois eu tenho três e depois eu tenho quatro. e isso fortalece também o micro-organismo, tá? Então, sempre que eu preparo o pé de cuba eu devo tentar proporcionar um momento, uma fase em que essa levedura fique bastante tempo em contato com esse oxigênio, crescendo e se multiplicando. Porque nesse processo ela tá produzindo coisas que ela precisa pra poder fazer uma fermentação completa, pra poder ir até o final do processo de fermentação forte. Digamos assim, se eu me preparar, vou me preparar pra uma maratona. Resolvi que vou sair correndo agora pra ganhar a maratona. Não vou ganhar a maratona nunca. Tá? Bom, nunca vou ganhar a maratona mesmo. Mas, em todo caso, não vou conseguir. Por quê? Porque eu não tenho preparo. Se eu me preparar, se eu, ó, vou cuidar da minha alimentação, vou, né, vou dormir cedo, vou dormir bem, vou descansar, vou relaxar, vou fazer yoga, vou fazer natação, vou fazer, sei lá, mil coisas, e certamente que eu vou ter mais competitividade quando eu tentar correr na Natal da Maratona. É a mesma coisa a levedura. A gente vai lá, pega um pacote, tira da prateleira, bota uma aguinha morna e acha que ela vai ficar convencida de que aquilo ali é um paraíso, né? Larguei uma aguinha morna pra ela, dei uma chacoalhada e pronto, mosto. E dele mosto, e dele mosto, e dele mosto, e pronto. Deu, já cheguei num volume e já joga pra dentro do tanque. O que que ela vai fazer? Ela não viu nada de muito, eu não botei nenhum desafio na vida dela, eu botei uma água morna e já comecei a botar um mosto que tinha bastante açúcar. Na primeira dificuldade que ela encontrar dentro do tanque, ela vai parar. Ela não vai conseguir completar a fermentação, tá? Então, o pé de cuba é o momento em que eu trabalho a levedura pra situações difíceis. Então, eu trabalho ela, eu meio que dou uma judiada nela, trabalho ela, tenho que dar nutrição, mas ao mesmo tempo vou cortando coisas pra treinar ela pra condições mais complicadas. Porque condições mais complicadas sempre acontecem. Por exemplo, quero elaborar um espumante, eu tenho uma condição difícil quando eu tenho que fazer a segunda fermentação. Porque eu já tenho álcool, porque eu tenho bem menos nutriente, e aí eu preciso que a minha levedura consiga viver. Então, eu preciso de um pé de cuba que tenha crescido e se desenvolvido bem forte. Eu tenho um problema no arranque da fermentação e não finalizo a fermentação. Aí eu coloco um novo pé de cuba. Esse novo pé de cuba, se eu não me preparei bem pro primeiro, eu provavelmente vou fazer a mesma porcaria no segundo. Mas o segundo pé de cuba que entra, tá entrando numa condição pior do que o primeiro, concorda? O primeiro tinha um monte de açúcar, tava tudo à disposição, gastaram as coisas mais fáceis, começa a ficar, o mundo vai ficando mais difícil, vai ficando limitado de recursos. Então, é muito importante que a gente acerte desde o início. E acertar desde o início significa não deixar faltar nada desde o início. Então, as correções de mosto, elas visam, na verdade, aportar todos os nutrientes mais importantes. Eu vou colocar aqui direto pra vocês. Ó, porque todo mundo mostra esses desenhos e acha assim, ah, fazer vinho branco é bem fácil, né? Tu vai lá, desengassa, joga aqui, fermentou, pronto, tem vinho. Não é assim, né? E o tinto também não é fácil assim, não. Então, é muito mais complexo do que tudo isso aqui. E especialmente porque eu tenho que ter garantia de que quando eu jogar aqui pra dentro pra fermentar, não tá faltando nada, que a levedura tá lá dentro com todas as coisas que ela precisa pra fazer um bom vinho. E isso significa que eu tenho que passar desde operações de recebimento, baixar a temperatura da minha uva pra conseguir controlar melhor os meus processos. Então, a gente chama de temperatura de arrefecimento, né? Da uva ou de retirada do calor de campo, tá? Isso é importante porque tô colhendo a uva no verão, a uva tá entrando na cantina com que temperatura? 30 graus? 35 graus? Tá na videira, ela tá na temperatura da planta. Mas aí eu colho e demoro pra chegar. Ou chego caminhão com a minha carga sei lá da onde. Morna. Morna a uva. Prenso a uva, morna. O que que acontece? Tudo é muito rápido. Se tem bicho bom ali, começa a trabalhar. Se tem ruim também. E todos os bichos trabalham quando tá calorzinho, né? A gente fica mais preguiçoso também quando tá frio, né? Mas o bicho é a mesma coisa. Ele fica mais preguiçoso se tá frio. Então, baixar a temperatura me dá chance de entender melhor o que que vai acontecer. As reações, pessoal, também acontecem muito mais rapidamente. Então, se eu trabalho com uva branca, com uva rosada, eu enxergo esses defeitos muito mais rapidez. Então, a uva escurece muito rápido. Eu esmaguei a uva e rapidinho ela já escurece. Por quê? Porque tá quente, porque é rápido, porque tá acelerado tudo. Então, eu tenho que tirar a temperatura, dar uma esfriada na uva antes de iniciar o processo de prensagem pra justamente eu garantir aí uma certa qualidade. Eu também faço pergunta. quando a gente põe água na geladeira, acaba formando água, hein? Então, é por isso que tem aquele evaporador muito, muito ali ali? É, na verdade, porque dentro da câmara fria, o evaporador é uma parte do... se eu tiver uma câmara fria com água condicionada, ele tira a umidade, ele evapora e condensa do lado de fora. Então, por isso que eu tenho o evaporador. Na câmara fria, funciona super bem. Na geladeira, às vezes, eu tenho muitas outras coisas junto com teores de umidade distinta e acaba que a condensação acaba ficando em cima da própria uva. Eu não tenho... O evaporador, ele tem que conseguir fazer circular o ar. Então, não adianta também eu ter uma ótima câmara fria e tocar de caixa que não dá espaço do ar circular. O ar tem que circular entre as pilhas de caixas e de palets pra poder fazer a retirada desse calor com mais eficiência. E, dependendo da câmara fria, por exemplo, uma câmara fria que ocupe, assim, uma metade dessa sala, leva muito tempo. Então, pra eu baixar a temperatura dessa uva vai levar um dia, talvez, pra eu conseguir retirar esse calor de campo. E aí, eu baixo ela numa temperatura de 12, 13 graus pra iniciar o processo de prensagem. Mas isso é uma garantia de que eu controlo melhor os meus processos. Pra uva branca, fundamental. pra uva rosada, eu diria também. A uva tinta, tu até engana um pouco melhor. Porque ela meio que passa disfarçada se tem algum problema ali dentro. Mas com a branca, não disfarce. Ela aparece os defeitos. Outra coisa que a gente faz é a seleção. Recebeu a uva, seleciona. Então, o que a gente realmente retira? O que tá podre, o que tá estragado. Além de, obviamente, se eu passar por um desengasse, né, que depois vem, eu tiro o que realmente não vai servir pra nada. Vai me dar só problema. Ninguém quer colher uma uva nesse estado. Mas ela chega. E aí, tu faz o quê? O ideal é já fazer uma seleção do campo, que tu meio que já sacode, encarga tudo que tá podre e leva o que sobrar pra dentro da vinícola. Tem muita variedade que é muito difícil de maturar por completo. Então, tu enxerga ali muita uva verde. Também é importante fazer uma seleção pra entrar com uma uniformidade, né, melhor dessas uvas. Às vezes, essas desuniformidades de maturação, elas estão relacionadas a uma parte específica do cacho. Depende da variedade, elas têm essas situações. Então, tem gente, por exemplo, que passa uma vez colhendo só as abinhas, né, que estão mais maduras e deixam o resto do cacho pra passar numa segunda colheita e já pegar a maturação completa. Então, isso tem que ir acompanhando no campo, conhecendo as variedades que tem, pra encontrar as melhores estratégias. O desengasso e esmagamento não deixa de ser uma seleção também porque tu tá eliminando o que não serve pra ninguém, né, que é a HACS. Então, serve pra fazer a duva, faz uma ótima duva. Mas ninguém faz bom vinho de HACS, tá? A HACS tem uma finalidade única que é quando eu faço uma prensagem direta, ela nos ajuda a drenar dentro da prensa, tá? Porque ela cria canais ali, os engassozinhos cria canais e o caldo consegue, não fica uma massa pesada de uva e o caldo consegue escorrer. É só essa função do engasso. Não tem mais nenhuma função, eu tenho que tirar a uva e trabalhar, se eu for trabalhar, né, com casca, posso desengasar e esmagar e levar pro tanque com casca ou eu simplesmente prenso e levo só o mosto mesmo pra trabalhar, tá? A prensagem, e tudo isso, tá? Botei um equipamento, uma desengassadora, mas poderia ser manual, tá, pessoal? O melhor desengasso é o manual, mas haja trabalhinho, né, de paciência pra ficar desengassando e separando a uvinha, né, do cacho. Prensagem é a mesma coisa. Geralmente, pessoal, a prensagem, que vai tentar extrair em todo o conteúdo que possa ser aproveitado pra fermentação, vai extrair o caldo, vai extrair a copa. Então, vai tirar basicamente o conteúdo de líquido, que é o que tem açúcar e água e ácidos, que é o que eu preciso pra fermentar. Em teoria, eu não preciso mais nada, tá, pra fazer a fermentação. Façam o teste, botem o fermento, aquele fermento do pão num copo de quissugo e vai fermentar. Tem açúcar, tá? Vai ficar uma porcaria, mas é... dá pra fazer vinho de quissugo, tá? Porque tu tem ali o elemento que tu precisa, que é o açúcar, enquanto a levedura tu vai ter álcool, tá? Mas não vai ter aroma, não vai ter gosto, não vai ter nada, vai ser horrível. Em teoria, pessoal, a melhor prensagem é aquela prensagem controlada, tá? Então, aí, diferente do desengasso que manualmente é melhor, a prensagem manual não é a melhor prensagem do mundo, tá? Às vezes, ela é uma alternativa. Se a gente tem volumes pequenos, né, mesmo de unificação, tu vai acabar prensando na mão. Qual é o problema da prensagem à mão? Ninguém consegue manter a mesma uniformidade numa prensagem do que uma máquina, tá? Então, às vezes, tu vai, tu começa com uma super vontade. Não, tu esmagando luva super bem, daqui a pouco já tá assim, né? Então, por isso que a máquina sempre é melhor que o ser humano nesse sentido, tá? Nesse sentido, pelo menos. Outro problema é que quando a gente faz a prensagem, seja numa prensa vertical, que é aquelas, né, que a gente vai arrodeando e vai apertando o conteúdo no fundo, como eu mostrei aquela lá primeiro na foto. Ou numa prensa dessas de balão, que eu acho que tem na próxima imagem. Aí, ó. Numa prensa dessas de balão, eu nunca esfrego a casca. Então, isso, por exemplo, pra uma uva com maniagra que tem muita pectina, isso é muito importante. Porque, na verdade, eu não vou estar extraindo a pectina. Eu tô só extraindo o caldo. Então, eu aperto e solto. E giro o balão e aperto e solto. Ou, no caso da prensa, eu tô apertando, mas sem que haja movimentação dessa massa de uva. Se eu tô numa bacia com as minhas mãos enfiadas dentro ou com os meus pés enfiados, né, que agora ninguém mais usa os pés, mas se eu tô fazendo isso, eu tô dilacerando as cascas. E com isso, eu vou extrair um caldo que daqui a pouco que eu tô mexendo já tá virando geleia. Ele já tá ficando grosso. Especialmente se for de uva comum, tá? Bordoto vai fazendo e vai fazendo geleia na hora. É só jogar na panela e já tá quase pronto. Por quê? Porque extrai muita pectina, tá? A gente vai ter um trabalho também que a gente vai precisar fazer nessa extração que tá relacionado justamente às correções e uma das primeiras correções, aqui eu vou falar depois o suficamento, tá relacionado à extração desse monte de coisa aí que não serve pra nada. Então, se eu fiz prensagens muito brutais, eu vou tirar isso aqui, ó, borra grossa, tá? Isso aqui é o, isso aqui é a prova dos alunos de enologia. Você tem que saber fazer isso aqui. Você tem que aplicar isso aqui na vida. Um vinho precisa ser limpo. E pra eu fermentar um vinho, eu preciso de mostro que basicamente são açúcares e ácidos diluídos, né, compostos aromáticos e fenólicos naquele cálculo. Isso é o que eu preciso. São coisinhas muito, muito, muito pequenininhas que eu não enxergo, tá? Eu não tenho como enxergar, ah, enxerguei um polifenol. Não, eu não enxergo ele. Enxerguei o açúcar passando. Eu não enxergo ele. Ele tá dissolvido naquela massa, naquele líquido. A partir de coisas maiores que eu começo a enxergar como assim, tem alguma coisa que parece flutuando. Eu tenho o que a gente chama de colóides. Aqui eu tenho vários problemas. Isso aqui tudo é instabilidade. Isso aqui tudo eu tenho que tentar eliminar durante os meus processos de elaboração de vinho. E eu tenho isso aqui que na verdade não é tão problemático, mas gente, a gente não pode esquecer de que a gente tem que tirar também, tá? Isso é o que a gente chama de porra grossa ou dispersão grosseira. Isso aqui, se eu amassei a uva, especialmente se eu amassei ela com a mão, eu tenho que dar um tempo pra esse caldo descansar. E esse tempo, se eu ajudar baixando a temperatura, melhor ainda. O que que vai acontecer? A mesma coisa que acontece quando a gente bota o copo de suco de laranja na geladeira pra tomar depois. Aí chega pra tomar depois, tem três dedos de laranja no fundo e um caldo branco em cima. O que que é aquilo, né? Ô, estragou o suco de laranja. Não, na verdade você precipitou as coisas grosseiras. No caso do vinho, o que nos interessa é só o caldo branco que não tem graça nenhuma do suco de laranja. Porque é onde eu vou ter as coisas que me importam e que não me dão problema. Que é o que eu preciso pra fazer bem. Isso aqui tem que sair. aqui, nessas borras grossas tem muito micro-organismo. Então, fonte de problema é eu não retirar a borra grossa. Então, eu tenho que conseguir precipitar e pra isso eu vou precisar de temperatura. Especialmente se vocês estão fazendo esse processo na safra de verão que vai estar quente. Então, botei no tanque, né? Prensei. Botei no tanque, eu tenho que dar um jeito de baixar aquela temperatura. De algum jeito, eu tenho que conseguir fazer precipitar. e isso aí pode levar um dia, posso sulfitar e deixar guardando um dia pra depois eu trasfegar só o que me interessa, mostro em borra fina pra um outro tanque e trabalhar a partir daí em cima só do que me interessa. Só do que tá verde aqui. Tá vermelho, fora. Ah, jogo fora? Nada vai fora. Posso prensar a borra grossa e ainda extrair mais um rendimentozinho que depois eu uso pra alguma outra coisa. Não tenho prensa, então tá bom. Então, joga essa borra grossa aí pra fazer um adubo pra fazer alguma outra coisa. Mas não usa ela pro vinho. Não sei se eu tenho direito pra roubar a braca pra vim do lado de você. Tranquilo. Não tem o que você falou. Não tem o que eu tinha. Não, aí eu não faço esse processo. Não. Aqui, aqui eu tenho que estar aqui é pra obtenção de mosto puro. Tá? Se é pro tinto, eu vou ter casca. Porque eu preciso fermentar. Não sei que eu vá fazer um tinto. Por exemplo, fiz o processo de termovinificação. Na termovinificação, eu já vou gerar essa borra e já vou retirar. E vou fermentar como se fosse um branco. Ele não é branco, ele é tinto. Mas eu uso praticamente essa parte aqui pra fermentar também. mas eu digo quando você faz a desculpa no tinto. Sim. Você começa a prensar, chega no fim da prensagem e tenta... Tem bastante... Bastante borra. Mas aí... Mas aí se é onde ele vai ser... Não. Aí vai ser diferente, porque daí, na desculpa, tu já... Aqui a gente tá limpando o mosto. Ah, não. Aí a gente teria que, por exemplo, pra essa prensagem final, eu uso um clarificante, eu limpo, mas já é um vinho fermentado, já é um final. Eu já terminei de fermentar, ou pelo menos tô em fim de fermentação e ainda vou terminar de fermentar. Tá? Mas aí eu vou usar algum clarificante, alguma outra coisa ali também pra precipitar. Tá? E pode até ser associado com temperatura, isso não é nenhum impeditivo, tá? Baixar a temperatura ajuda sempre a precipitar. Tá bom? Ali, né? Sim. Onde? Aqui. Não sei se eu... Eu entendi... Então essa borra grossa que tá trabalhando, vamos supor, quando você faz a primeira fermentação, tire e coloca no barril pra decantar. Certo. Tem esse problema nessa alimentação do caro da borra ou não? Essa borra aqui, ela vai decantar como o copo de suculho laranja, ela vai cair, ela vai ir ao fundo, tá? E eu tenho que tirar ela. Eu não uso mais ela no meu processo. Se eu não tirar e iniciar a fermentação, isso aqui tudo vai ressuspender. Só que isso aqui é sujo. Isso aqui tem uma cor, pra quem já trabalhou com vinho branco e fez esse processo, isso aqui é uma cor esverdeada, amarronizada. Então, tem uma foto aqui na frente. Isso estraga, ó, ele é assim logo no começo, tá todo escuro. Terminei de prensar, tá todo ele escuro. O que que eu vou fazer no final da prensagem? Ele vai tá assim, ó. Tá vendo aqui a diferença? A borra grossa tá aqui embaixo e aqui eu tenho o líquido. Então, eu faço um traspego do líquido que eu vou usar pra fermentar, que é esse clarinho e isso aqui eu descarto. Se eu não tenho como prensar a borra, não tenho um filtro, não tenho como filtrar isso aqui, eu jogo fora. Se não, eu ainda filtro e ainda tiro mais um rendimentozinho daqui, tá? E aí eu vou trabalhar no vinho que tá branco, no mosto que tá branco. Mas pra isso, é um tempo, né? Um tempo. Ou estreiteiro? E aí tem estratégias que eu uso nesse processo. Então, eu tenho tanto a temperatura como o uso de alguns componentes. Deixa eu botar aqui, tem vários motivos do porquê ele tá, Mas basicamente é pra evitar defeito, tá? E eu tenho vários clarificantes que eu posso usar à base de mil componentes. Então, eu tenho terras, tenho proteínas, aqui a única coisa pessoal que a gente tem que cuidar são essas coisas que a legislação diz, né? Se eu vou utilizar caseína, que é a proteína do leite, eu tenho que informar no rótulo que eu usei. Mesmo que eu tenha usado isso como um clarificante no processo e ele pode não estar ou tá numa pequeníssima parte, eu sou obrigada a informar no rótulo que eu fiz uso disso porque alguém pode ter um problema de saúde por causa disso. Tá? Vai. Só uma coisa. Não, ele tá autorizado. Nesse último decreto de 2016, ele é autorizado. O decreto tá aqui, ó. É que ele não pode ser usado, ele pode ser usado pra, assim, todos esses, esse é o decreto, tá? É da empresa de 2016. Todos esses produtos podem ser usados em enologia, alguns só em um. Essa é a diferença. Só em um. no final. Então, tu tem que ver, nem todos, alguns podem pras duas partes, outros podem ser usados somente pra moço. Por quê? Porque se parte do princípio de que ele vai ser arrastado e não vai estar sobrando lá no final, tá? Não, mas é, claro, ele aparece na... Sim. PVPP. É um componente, é um qualificante, na verdade, sintético. Cadê? É um polímero. Ele é usado até muitas vezes pra refinamento, pra acabamento, porque ele é muito bom pra tirar catequina, por exemplo. É componente amargo, né? E aparece bastante em alguns, as cascas de vinho branco, alguns. A bentonita. A bentonita. Pode ser utilizada logo na primeira fase da alimentação? Pra limpeza do moço, o senhor diz? Sim, pode ser usado pra limpeza do moço, não pode ser usado no final, pra limpeza do vinho final. Ele pode ser usado... A bentonita é uma terra. É uma terra muito fina e muito reativa. E ela tem uma carga... Porque isso aqui, pessoal, por que isso aqui funciona pra limpar? O princípio é muito... É química, mas é muito simples. Eu tenho uma carga, um componente que tá lá dentro do vinho e esses componentes têm a carga... têm uma outra carga. Então, eles se unem, geralmente positivo com negativo, se dão um abraço e vão embora. Então, junta, precipita. Bem fácil. Então, por isso assim, quando eu tenho excesso de proteína, eu vou sempre procurar algum componente de carga negativa. Então, bentonita tem carga negativa. É muito bom pra arrastar proteína em mosto no início. que vai ter bastante proteína de início. Então, é muito bom pra trabalhar com bentonita de início. Silicone também tem carga negativa. Então, eu vou ter sílicas. Silicatos também tem carga negativa. Vai ser bom pra arrasto de proteína. Tem mais. Quidosana também tem carga negativa. Que mais tem carga negativa? Carvão? Também. Tem carga negativa. Então, esses aí são bons. Tanino, que nem botei tanino aqui. Tanino também é bom. Também tem carga negativa. É bom pra arrastar proteína. Se o meu problema é tanino, se o meu problema, por exemplo, foi um vinho que eu esqueci lá na barrica, deixei lá no barril e quando fui tirar ele tava amargo. Ele tava cheio de componente fenólico. Então, eu vou usar gelatina, eu vou usar caseína, eu vou usar alumina, a gelatina de peixe que tem carga positiva pra tentar tirar o excesso de negativo. Então, eu trabalho pro contrário. Eu sempre tento juntar o oposto pra poder precipitar e retirar do sistema. Ó, a gente tava conversando agora. O problema é que não pode pegar a fermentação. Sim. Então, a gente tem que cuidar com a temperatura. Se você vai tentar fazer esse processo com cerca de três dias ali, se você não cuidar ele pegar a fermentação e mistura tudo. Mistura tudo e daí você não tá deburbando nada. Você tá fermentando com tudo sujo. com gelatina ali dentro e aquilo ali vai fermentar com gelatina. Com gelatina e com tudo. Com tudo. Com tudo. Com tudo. Com 6 graus. Começar a fermentação com 6 graus. Eu tenho um potinho lá de mostro que foi uns 6 meses. Não, não. Tô dizendo assim, se você não usa temperatura baixa. por isso que eu comentei do arrefecimento da uva pra começar os processos com uma temperatura baixa. Porque a tendência pessoal é e a gente processa num ambiente que não é não vai tá gelado. Vai ganhando temperatura. Então, a temperatura vai subindo. Eu tenho que conseguir pelo menos partir de uma temperatura baixa pra quando subiu ainda tá numa temperatura segura de trabalho. E se fermentar com a gelatina tem problema? Esse é o problema que eu tenho. Em teoria não tem. Mas não vai acrescentar... Não, mas assim, vamos dizer que, sei lá, perdi ali, a temperatura fria deu algum problema e começou a fermentar. E daí tu não conseguiu deburbar? Não conseguiu deburbar. A gente já tá com a gelatina. Assim, tu não vai ter problema nesse momento. Mas tu vai ter que te livrar desse monte de proteína depois. Porque a gelatina é mais proteína que tu botou pra dentro. E aí, como é que tu vai tirar isso aí tudo depois? Tá? Então, se tu não conseguiu porque arrancou a fermentação, depois que terminou a fermentação tu vai ter que arrastar esse monte de proteína. Que daí se tu tem gelatina que é positivo e tu tem mais proteína positiva tu vai ter que trabalhar com bastante bentonita pra arrastar esses positivos tudo pra baixo. É, não está ficando assim. A Mariana tem que pegar o gol às 5 horas da tarde lá em Guadulhos. Acho que ela precisa comer alguma coisa. Não, na verdade... Eu sei que é isso. É, eu sei. A gente fica comendo efeito assim disso, mas... Né, posso passar uma última pergunta? Olha, por favor. A gente está falando do vinho com a NH. Você tem uma escala hoje de consumo no Brasil? Quais são as variedades de uva mais consumidas? Mais consumidas? Eu acredito que talvez tenha alguma informação no IbraVinho? Não, talvez. Acho que não. Não, não. Você está falando do quê? Consumido? É, de vinho? Não, são as comuns. O maior consumo é de vinho comum. É Isabel, Bordeaux, que é o que mais produz também. E Niágara, acho que deve ser a terceira. As três estão aí pelo... Isso é, provavelmente, 80, 90% do consumo. É isso. É a produção e o consumo. As outras variedades são... Temos muitas variedades viníferas, mas realmente elas atendem ainda um nicho de mercado bem pequeno. Está crescendo bastante chardonnay para a produção de espumante. Está crescendo muito a produção de moscato também para a produção de espumante. O moscatel é uma bebida que está ganhando cada vez mais mercado. Mas a Bordeaux e a Isabel não estão perdendo espaço porque elas vão para o suco. Então, tudo que se baixou muito de produção em termos de vinho, porque o pessoal fala, né? Está vendendo cada vez menos garrafão. Cara, o garrafão não cabe dentro da geladeira. É incômodo, né? Tu abre o garrafão no final, ele já é vinagre. Então, a gente tem estratégias para volumes maiores, mais interessantes hoje, que é o bag, por exemplo. O bag in box é uma estratégia muito interessante que tu bota ali e ele dura duas semanas. Tu pode tomar, né? Devagar. E excelente. Tu chega até o final com o vinho como ele estava lá no início. Então, isso é uma estratégia muito boa para quem quer comprar uma bebida e ter ali um volume maior e ser mais acessível. Mas, ainda assim, a gente tem que pensar que o perfil do público de garrafão ainda existe, mas está caindo. Está caindo bastante a questão da embalagem. É incômodo. O garrafão é incômodo. Esse é o problema do garrafão. Ele é redondo, ele não cabe na geladeira, ele não entra nas portas, ele não tem espaço para ele mais nesse mundo de hoje. Então, tem essa dificuldade. Mas aí a gente tem essa mesma uva que era usada para fazer esse vinho, ou ela vai para outras embalagens, só troca a embalagem, ou ela vai muito para a produção de suco. Porque suco, pessoal, se tem uma coisa que só vai crescer, é a produção de suco. Suco hoje, se a gente tivesse o dobro de uva para atender suco, a gente ainda não vendia tudo. Então, assim, quem tem uva para suco está rico, está fazendo dinheiro. Porque a uva, o pessoal começa a colher ali no início do ano, em outubro não tem mais suco, porque o suco é da safra, né? O suco, o suco ele não é guardado. Então, às vezes, eles até abafam o mosto, para fazer depois o suco, elaborar depois, mas em outubro as grandes empresas que produzem suco já não tem mais suco no mercado. Então, tem um vácuo aí de dois, três meses que simplesmente não encontra suco no mercado. Então, quem tem bordô e Isabel aí, tem outras variedades, a Embrapa tem desenvolvido várias variedades para suco, mas ainda bordô e Isabel, Niágara, procurando também bastante, é algo que mais sai. Vou passar bem rápido, gente. Tem aqui algumas coisas também dessa legislação mais atual, é um regulamento da Anvisa, então, porque tudo que é relacionado a conservante mexe com a saúde, então não é ministério, a gente tem, por exemplo, o padrão de identidade e qualidade é ministério que define, mas aqui a gente tem a Anvisa, então, definindo porque são esses valores mais relacionados, né, à questão que envolve dados para a saúde. Então, aí tem os antioxidantes, conservantes legais, tudo isso aqui dá para usar. Eu vou dizer para vocês que eu me aventurei esse ano pela primeira vez com uma Niágara branca que eu reinventei de fazer um suco lá na vinícola, lá na escola, no meio de um, de todo mundo fazendo vinho, né, estava chegando o grupo para fazer vinificação de todo tipo e eu resolvi que nós íamos fazer o suco naquela, tinha que fazer suco para concorrer, né, tem um concurso aí das escolas de analogia e nós tínhamos que elaborar o suco. Bom, então foi um caos, porque imagina que todos os laboratórios com levedura andando para tudo que é lado fazendo vinho e eu querendo que o meu suco não fermentasse e era uma Niágara branca. Peguei a legislação e pensei quanto que eu posso usar de valor. Bom, então tá, então vou montar uma estratégia para não jogar tudo desde o início, né, mas eu vou trabalhar da metade para cima e tudo que eu precisar botar mais eu vou botar. Porque assim, eu estou atendendo a legislação, o que me interessa, né, não posso fazer um produto que esteja fora dos parâmetros da legislação. Mas eu tenho alternativas para o meu suco. O que que eu quero que o meu suco de Niágara seja? Quero que ele seja bem clarinho. Quero que ele tenha cor de suco de pera. Né, eu não quero que ele seja amarelão. Por quê? Porque o suco que está amarelão ele está quase morto. Ele não vai durar muito mais. Ele tem um aroma já de oxidado. Ele já está no fim da vida. E como é que ele vai nascer e morrer no mesmo ano? Não dá. Eu preciso que ele viva mais tempo. E eu preciso que ele precisava que ele chegasse até o concurso que é lá em outubro. Então eu precisava que ele vivesse até lá. Então eu trabalhei com tudo que eu pude usar em termos de antioxidantes e de conservantes legais. Dosando durante o meu processo. Então o processo de extração normal. Deixei com período de enzimagem. Deixei, no caso do branco, eu deixei 8 horas de enzima no tanque. Temperatura controlada. Ficou baixa, né? Ficou a 10 graus de temperatura. Eu não consegui baixar muito mais que isso. Levei para a câmara fria. Fiz limpeza, né? Depois fiz extração. Então tá lá. Meu suco tem cor de pera. Cortei a pera e é aquela cor que tem o suco. Talvez as pessoas olhem e digam mas isso não é suco de uva. Por quê? Porque estão acostumados com suco amarelo. mas aromaticamente, pessoal, ele tá muito preservado. Ele é muito interessante. Também ali a gente tá numa região de altitude então a gente tem uma retenção de compostos aromáticos maiores. Mas digo pra vocês que o suco que pra mim foi uma surpresa lembra muito o aroma de maracujá e lembra muito que é uma característica que a gente tá encontrando nas variedades ali de um pouco também da região. E lembra muito a goiaba da serra que é uma goiaba que não tem aqui, né? É uma goiaba de frio e tem uma polpa bem branca muito perfumada. Então assim estamos com bastante expectativa de que o suco de Niágara branca aí que foram só 16 litros mas deu um trabalho pra chegar em 16 litros que ele possa, né? Que a gente possa reproduzir o ano que vem fazer mais. Temos um grande produtor de uva ali na região ele tá tirando 160 toneladas enlatada, tá? De altíssima qualidade. Separei e acho que deu não deu 100 gramas de uva que tava machucadinha que eu retirei no meu processo. Perfeita a uva, tá? Então não é a latada que é o problema. A latada é qualquer sistema bem conduzido vai dar uva de qualidade mas a gente tem que conduzir legal, tá? Então usei o que deu pra fazer e espero um dia poder trazer aí um suco pra vocês também conhecerem. Oi, quem? Onde? Quem perguntou? Não? Então pessoal o uso de enzimas a gente faz esses processos de enzimagem pra especialmente dois focos, tá? Retirar bastante problemas de pectina se a gente for trabalhar com miágara eu tive que botar alta dose ali de enzima pra extrair bastante, tá? Mesmo assim como eu não tinha como filtrar e depois prensar o meu vendimento foi baixo mas paciência, né? eu posso fazer uma maceração pelicular inicial, né? Eu posso fazer outras coisas pra retirada mais de aromas e aqui não vou deixar essa parte teórica aí pra vocês mas não vou me deter muito mas sempre que eu for trabalhar com enzima eu tenho que pensar em duas coisas básicas ou é pra aumentar rendimento no caso quando eu uso uma enzima pra quebrar a pectina eu aumento o caldo então aumento o rendimento e eu posso ter algumas ainda que são utilizadas pra melhorar o aroma tá? Então geralmente são enzimas mais caras mas daqui a pouco dependendo do vinho né? Quero pensar num vinho bem aromático um varetal bem aromático aí de neaga seja interessante de trabalhar com alguma enzima pra despertar destacar um pouco mais esses aromas tá? A maior parte dos micro-organismos tem essas enzimas só que a gente não dá tempo deles trabalharem de deixar eles em contato sem que haja fermentação e aí já começa a fermentação ele já vai fermentar e eu não vou ter tanta extração desses componentes aí de aroma tá? Mas sempre tem que ser levado em consideração o custo se é se é possível de ser feito né? Se dá condições de fazer e se compensa tá? Mas testes sempre são possíveis quanto tempo antes quanto tempo tem poesia no avô pra combustão? Depende no caso da brana antes de prensar no caso pra vinho se for usar uma uva vinífera de 3 a 4 horas de 3 a 4 horas já é suficiente porque ela não tem tanta pectina no caso de uma niágara talvez dê pra deixar um pouco mais pra niágara do suco que eu fiz eu deixei em 8 horas o rendimento poderia ter sido melhor talvez desse pra ter deixado mais tempo mas pra deixar mais tempo tem que garantir que a temperatura seja baixa e tem outra coisa pessoal na verdade assim como nada é perfeito a enzima ela precisa também de uma temperatura mais alta pra funcionar tudo funciona melhor mais alto mas aí eu tenho duas coisas azar a enzima vai trabalhar mais devagar mas eu garanto que pelo menos as outras coisas não estão acontecendo tão rápido também com a temperatura mais baixa então eu não boto no ponto ótimo da enzima se eu botar no ponto ótimo da enzima também é o ponto ótimo da fermentação aí vai dar problema então eu trabalho com enzima uma dose maior de enzima mas numa temperatura mais baixa tá isso aqui eu tenho que cuidar oxigênio hidrogênio vitamina ácido e açúcar não vou me deter então se não vou perder o avião já percebi mas assim pessoal o que é importante é o açúcar que não pode faltar tá e aí quando eu não tenho açúcar suficiente a legislação me permite corrigir até um percentual pequeno tá chama o processo de chapitalização então eu vou adicionar açúcar que açúcar que eu vou botar eu tenho várias formas de colocar açúcar eu posso usar um próprio mosto doce né então eu posso usar mosto pra adoçar e aumentar a concentração de açúcar ou eu posso utilizar açúcar de cana então a própria sacarose tá a levedura tem lá enzima pra quebrar a sacarose e transformar em glicose e poder fazer os processos dela tá então ela faz tudo isso aí nitrogênio pessoal é um elemento fundamental tá dificilmente ele falta pra gente mas eu não saberia dizer aqui na condição de vocês que vocês fazem dois ciclos por ano se dá tempo suficiente de manter uma concentração boa de nitrogênio não sei se alguém faz esses acompanhamentos de nitrogênio né no mosto porque o que acontece se falta nitrogênio pessoal a levedura lembra que eu falei que ela foi treinada pra fazer vinho mas ela tem um defeitinho né ela faz aquele tal daquele composto que se chama sulfeto de hidrogênio o sulfeto de hidrogênio é aquele aroma de cachorro molhado de cusco assim né de pano que fica esquecido num canto mofado e ele é típico de quando faltou nitrogênio no processo faltou nitrogênio a levedura vai caçar alguma coisa lá dentro e é pra poder usar como se fosse o nitrogênio e ela encontra o enxofre e aí ela provoca a produção desse componente então que tem esse aroma típico é um aroma que quando que ele é reversível a gente dá uma oxigenação e ele consegue reverter também mas eu tenho que ter cuidado de que não deixar faltar pra justamente isso não comprometer também o meu vinho tá então a gente faz adições geralmente de sulfato de amônio né pra garantir que tenha nitrogênio pra levedura sempre que eu tenho uma uva muito podre uma uva que daí teve esgotamento de nitrogênio pelos fungos lá no campo que eu tenha um segundo processo de fermentação no caso do espumante que vai pro segundo processo de fermentação que eu tenha algum porta enxerto que não é não extrai eu não tenho acúmulo de nitrogênio então fica baixo o nitrogênio na planta eu tenho que tem variedades que acumulam menos tá eu tenho que ter esse cuidado então medir vejo que tem o suficiente se não tem eu faço a reposição tá esse seria assim é mais importante eu pensar no nitrogênio do que na própria chapitalização faltou nitrogênio vai dar problema tá ela não consegue crescer ela não consegue se desenvolver existem várias fontes de nitrogênio aqui eu coloquei algumas só pra mostrar pra vocês que elas são problemáticas tem outros micro-organismos que usam e a levedura não usa tanto tá então só pra vocês conhecerem tem por exemplo se eu utilizar a ureia a ureia é nitrogênio a gente aplica a ureia lá no campo pois é mas a ureia produz um componente que é tóxico que é o eticarbamato então a gente não pode usar a ureia no vinho tem que ser outra fonte de nitrogênio tá então aqui tem bastante coisa sobre o nitrogênio sais minerais dificilmente faltam os nossos solos são geralmente bastante ricos a não ser que eu tenha um solo muito exaurido muitos anos de cultivo sem reposição sem adubação é importante o pessoal conhecer que aqui a gente tá falando de fósforo potássio magnésio enxofre tudo aquilo que a gente bota lá no solo né mas conhecer como é que estão essas relações e como é que é a extração disso pra planta tá se isso vai parar no cacho porque uma coisa é eu ter no solo a outra é se tá no cacho se não tá eu não vou ter no vinho então tá faltando de alguma forma tá então eu tenho que encontrar esse equilíbrio aí as vitaminas as vitaminas na verdade também a maior parte como os nossos moços são bastante ricos não vão estar ausentes mas eu fiz aqui menção as principais delas que são as do complexo B tá as mesmas vitaminas que a gente precisa também especialmente B1 e B2 é alguns de vocês aí comentaram né ah vou comprei um o seu Antônio me comentou comprei um ativante de fermentação pode lá olhar o que que vai dizer que tem tiamina tem sulfato de amonitiamina provavelmente porque tem que ter B1 a levedura não funciona se não tiver B1 então a maior parte dos ativantes de fermentação já vai trazer isso aí se não trouxer busquem uma fonte que traga um complemento então em B1 B1 e B2 são as duas mais importantes tá embora a gente tenha aí todas elas tenham alguma função mas basicamente as do complexo B e tem outros elementos aí que também ajudam como inusitão tá juro que não vou me estender mais sobre as culturas pessoal é importante entender que então a gente faz essa inoculação por uma questão de segurança então pra não se arriscar mistura né usa esses micro-organismos aí já conhecidos e coloca eles de volta então pra crescer como culturas iniciadoras a gente tem a própria levedura então geralmente vai ser essa caromice cerevisi com alguma finalidade aí vocês encontram específica pra branco pra tinta pra espumante pra não sei se já tem pra niágara né mas tem pra suvinho blanc tem bom tem pra mil variedades diferentes estilos de vinhos também e as bactérias láticas então que nem a Ariana comentou que ela utiliza o starter de bactéria lática tá em vez de ficar esperando que não vamos ver se ela tá com boa vontade dessa vez ela faz o bom de usar as culturas iniciadoras também é que os processos são mais rápidos elas são mais homogêneas tu já coloca na dose certa não precisa ficar esperando as coisas acontecerem a gente não tem tempo pra esperar e quando começa a acontecer já começa a dar problema tá os processos vão ser mais confiáveis também eu vou ter menos desvio de rotas e menos fuga né de processos isso aqui é bastante teoria mas fica a informação aí pra vocês caso né vocês se emocionem de querer fazer um curso de genealogia tá tudo aí e sobre só a questão das fermentações espontâneas elas são interessantes sim mas a gente tem que entender elas melhor então pra deixar que as coisas aconteçam sozinhas eu tenho que conhecer quem tá ali dentro vou ter um microorganismo que fermenta um microorganismo que faz outras coisas ali dentro que consome as coisas que estão ali dentro não fermenta não produz álcool mas às vezes ajuda com algum aroma com alguma coisa então eu tenho que conhecer tá falando em que é da contaminação da cantina porque eles viviam ali dentro então mesmo que eu trouxe do vinhedo veio do vinhedo tá dentro da cantina se eu não colocar nada aquilo vai criando vai se procriando onde? no tanque sujo na mangueira né e por mais que eu limpe sempre vai ter uma superfície que ele vai tá crescendo tá por mais que seja limpo mas o pessoal que defende a fermentação espontânea baseia-se muito nisso aqui ó eu tenho processos mais complexos então vou ter mais riqueza aqui eu vou tá falando de expressão de terroir de outra forma não tenho como chegar numa complexidade tão grande tá então seria interessante porque eu realmente exploro a bioquímica do ponto de vista de mil micro-organismos trabalhando juntos dentro daquele mesmo ambiente gerando coisas diferentes evidentemente isso dá um vinho mais complexo tá aqui tá a lista então dos micro-organismos com maior incidência né vários eu já passei aqui em algum momento mas isso aí sempre acaba ocorrendo tá e reparem que assim aqui eu não tô falando daqueles fungos de que ontem vocês tiveram né bastante coisa sobre os fungos de campo não são os mesmos tá então isso aqui é um micro-organismo que cresce na baga e que vai pra dentro da vinícola e que acaba sendo um micro-organismo do processo de enologia tá mas isso aqui não causa doença na planta nenhum deles ok pra eles poderem conviver trago tudo isso aqui lá da minha baga tudo vai pra dentro da vinícola pra eles poderem conviver tem que ter alimento suficiente pra todo mundo tá então se não tem se faltar nitrogênio quem é melhor pega o nitrogênio primeiro então são esses cuidados que eu tenho que ter pra garantir que a minha levedura consiga trabalhar bastante bem junto com todas as outras coisas que possam estar ali dentro tá outras coisas importantes do ambiente de controlar é a temperatura eu destacaria como uma das principais tá então aqui que é uma região mais quente que vocês tem uma safra mais quente é muito importante o processo de temperatura né ser controlado hoje a gente já tá caminhando aí pra uma tendência de temperaturas muito altas dão parada de fermentação e aí depois é difícil de reiniciar tá os processos a gente já tá caminhando pra temperaturas mais baixas de fermentação até pros tintos tá porque produz menos álcool e isso é uma tendência de mercado é vinhos menos alcoólicos já tá todo mundo meio cansado esses vinhos de 15, 16 graus porque toma uma garrafa disso que não faz mais nada né acabou acabou a pessoa então tá se voltando um pouco pra essa ideia de que um vinho tem que ter 12 graus 13 graus não precisa ter mais do que isso então as temperaturas de fermentação todas abaixo de 20 tá pessoal inclusive pros tintos de 20 a 22 seria uma temperatura normal se eu baixar muito de 13 o pessoal não vai fermentar porque fica frio e aí não vou dizer pra vocês ah mas aí não fermenta não eu tive vinho que estourou estourou o osso dentro da câmera fria a 0 grau alguma coisa lá dentro tava fermentando tá então assim mas não é são as exceções e tem que dar tempo já não são processos muito controlados essas seriam as temperaturas normais aí pra trabalhar tintos, rosados e brancos então pra ter um bom controle do que que tá acontecendo no caso da Niágara rosada ali não trabalharia com temperaturas muito acima de 18 graus de jeito nenhum tá controlando isso aí se possível nos dois ciclos então as temperaturas são importantes pra gente controlar pra fermentação então na verdade assim a levedura gosta de temperaturas mais altas mas o vinho não se favorece temperaturas tão altas então a gente tem que baixar a temperatura pra ganhar no vinho sem deixando a levedura sofrer um pouquinho mais tá porque se eu deixar a temperatura muito alta ela faz isso aqui muito rápido ela consome todo açúcar e produz muito etanol se eu baixo a temperatura ela desvia e faz outras coisas e essas outras coisas é o que é o vinho então se fosse só etanol eu podia tomar a vodka né quem tinha perguntado a vodka então não é eu tenho que ter mais coisas então eu preciso desses esforços da levedura nos caminhos um pouco mais tortuosos mais difíceis tá tem bastante coisa aqui sobre temperatura sobre a cinética né velocidade de fermentação porque ela interfere quanto mais rápida se eu deixar a temperatura muito alta às vezes em 3, 4 dias eu termino a fermentação e o que que chega no final uma coisa muito desequilibrada muito álcool cheiro de álcool cheiro de levedura e não tenho equilíbrios tá então eu preciso baixar a temperatura pra chegar nesses equilíbrios tem outras coisas aqui que eu tenho como trabalhar também a questão de radiação né isso aqui é até uma forma interessante de eu diminuir competitividade porque destrói a célula então se eu quero por exemplo passar num sonicador aí um ultrassom no meu moço pra destruir as células de micro-organismos que possam estar ali e depois façam a inoculação então tudo isso aqui eu tô falando antes de inocular né preparando o ambiente pra levedura um pouquinho sobre pressão osmótica então que estaria relacionada a concentração de açúcar se eu tenho uvas muito maduras eu vou ter dificuldade de fazer a fermentação tá então tem que ter um controle importante da do açúcar e da maturação toda uva sobrematurada é um vinho muito difícil de ser feito muito muito difícil de ser feito e sempre geralmente tende a problemas tá então a gente tem que cuidar aí de que a a levedura não desidrate né quando eu coloco no meio que não tem água porque tá com uma concentração muito elevada de açúcar algumas leveduras são um pouco mais adaptadas então a gente vai ter regiões aí do mundo que fazem esses vinhos de sobremesa e que tem nos seus vinhedos bichos que crescem tem mais facilidade de trabalhar com tanto açúcar acontece tá acho que tem um que aparece aqui que eu menciono da região de Soterne que é mais acostumado aqui é são algumas leveduras né desse tipo aí que a gente chama de osmofílicas elas gostam mais de açúcar elas não se importam com tanta concentração de açúcar a gente não vai ter esse tipo de micro-organismo aqui não todo micro-organismo que tá sob uma condição de ambiente estressante por exemplo o excesso de açúcar é estressante vai desenvolver outras rocas metabólicas isso também ajuda a dar complexidade então esses vinhos de alta concentração de açúcar de colheita tardia são vinhos bem complexos nos seus aromas e nos seus sabores mas tem toda uma dificuldade a mais no processo de fermentação também o pH é outra coisa importante da gente controlar isso o pessoal aqui me comentou bastante né a gente tem solos com pH bem alto e isso leva pro vinho né então o mosto já é já sai de um pH bem elevado é uma faixa de risco tá pra fermentação não sei se trabalhar com uma acidificação seria uma estratégia importante mas especialmente cuidar as adubações de não serem tão excessivas e talvez alguns porta-enxertos que possam ser menos extratores então de potássio que daí acaba levando bastante pH desse vinho depois qual é o problema de trabalhar o vinho que tem um pH mais elevado geralmente a gente aceita melhor ele na boca mas ele provavelmente vai ter menos acidez e ele vai perder então em termos de longevidade e a gente não vai conseguir fazer vinhos de guarda por exemplo mas daqui a pouco a gente não quer fazer vinho de guarda 90% do vinho do mundo não é de guarda mas só pra gente entender porque que não funcionaria fazer talvez um vinho de guarda a partir de uma uva nessas condições tá então ali a gente tem uma faixa ótima chegando num limite o pessoal falou 13,8 13,9 né São Antônio a gente viu alguns altos depois estamos no limite superior tá então dali pra frente é problema e o ideal é o mais próximo de 3 se eu conseguir chegar com um mosto em 3 e conseguir fazer todos os meus processos tão controladinhos que eu não suda tanto esse pH melhor mas a tendência é quanto mais alto for o pH mais fácil seja de subir também e aí eu tenho problemas de cor de fixação de cor de precipitação de componentes de turbidez no vinho aí eu tenho uma série de ocorrências bem complicadas em relação ao vinho o oxigênio pessoal só pra relembrar ele é importante pra levedura poder formar alguns componentes importantes que vão dar resistência pra ela nessa nesse processo de fermentação o principal componente se chama nós temos o tal do colesterol a levedura tem o tal do ergosterol e isso é muito importante e a formação desse componente só existe em presença de oxigênio então aquele tempo que eu deixo ela lá no pé de cuba em contato com o ar com o oxigênio ela tá formando esse componente e esse componente é um protetor de membrana com o nosso colesterol nosso colesterol tá aí revestindo os nossos neurônios pra gente poder ter os nossos neurônios ativos funcionando é a mesma coisa que acontece com a levedura se eu não dou esse contato com o oxigênio ela não forma aquele componente e ela não consegue fazer a fermentação até o final ela morre antes tá então é bem importante isso aí e aí aqui o que que acontece tá tem açúcar mas tem oxigênio ela cresce se multiplica faz um monte de filhotinho faz o pé de cuba se multiplicar não tem o oxigênio ela vai fazer a rota da fermentação e vai viver daquela estratégia de fermentação sem se reproduzir tá mas ela consegue viver é importante a eração contínua então os processos de elaboração de tintos né que incorporam oxigênio durante as remontagens é pra justamente lá pelas tantas dar um fôlego novo pra essa levedura aqui tô quase sufocando aí vem um arzinho novo então a remontagem tem esse intuito de incorporar novo oxigênio no vinho tá enquanto o vinho tá em fermentação esse oxigênio que tá entrando ele não estraga o vinho o problema é o oxigênio que fica depois que o vinho parou terminou a tumultuosa ele vai ficando em contato ele vai acabar estragando tá e pode até desencadear o processo aí de avinagramento o CO2 já comentei alguma coisa mas ele é sem dúvida alguma o conservante mais importante do vinho tá hoje tem aí um monte de gente querendo acabar com o uso do CO2 né mas assim foi descoberto na Alemanha no século XVII e desde então nunca mais foi abandonado tá então são poucos vinhos que realmente tem o estilo de serem feitos sem o SO2 mas gente se a gente não tem condições de trabalhar nesse estilo de vinho que é um vinho que requer um cuidado extremamente grande tem que estar num local mais frio uma uva bem sã pra não ter esse problema né problemas relacionados a oxidação não tem por que não usar o SO2 o SO2 é o melhor agente de conservação do vinho sem dúvida alguma ele tem vários efeitos positivos então funciona como antipicrobiano anti-oxidante vai contribuir pra extração de cor pra diluição de componentes ali dentro também do mostro então é fundamental o uso do SO2 não dá pra deixar de lado tá ele pode acabar gerando também sendo né proporcionando a formação de sulfeto de hidrogênio se ele tiver concentrações erradas mas tem que saber usar dosar ele né corretamente aqui tem alguns dados então só pra ficarem aí pra vocês em relação ao ambiente evidentemente com o processo de fermentação e a formação do etanol acaba que a própria levedura se condena à morte o etanol é tóxico pra gente e pra levedura também então ela é uma pobrezinha que ela vive disso pra energia mas lá pela tanta ela tá desidratada não consegue mais viver aquele ambiente que tem tanto etanol e ela acaba morrendo mas se ela morre no fim da fermentação a gente completou o vinho era o objetivo inicial o problema é se ela morre no meio do caminho e ainda tem açúcar e daí eu vou ter problema porque eu não tenho estabilidade no meu vinho e a formação do acético então é o que eu tenho que controlar especialmente a uva que não veio numa condição sanitária muito boa porque eu já vou ter uma volátil mais elevada desde o início tá então esses seriam os nossos fatores ambientais principais só pra resumir a questão da gestão fundamental trabalhar com o micro-organismo que a gente conheça enquanto a gente não pode se aventurar com o que a gente não conhece tá pelo menos administrar bem a cantina pra saber que tô fazendo valer cada centavo do pacotinho que eu comprei da levedura boa certo acompanhar os processos não tem como fechar o tanque e ir embora e voltar dali a duas semanas então a gente tem que entender que durante esse crescimento de micro-organismos se eu tenho mesmo que eu tenha a levedura inoculada lá dentro eu tenho outras coisas crescendo lá dentro também e elas vão sendo inibidas pelo meu micro-organismo principal pela minha levedura mas eu tenho outras coisas que se desenvolvem ali dentro então eu tenho que ter administração disso tudo pra saber que o que eu tô chegando é um produto que vai chegar ao final sem defeitos ou pelo menos minimizando os possíveis defeitos que possam acontecer tá então tem aí um pouco sobre cada uma das etapas falando sobre a maior parte dos micro-organismos mas não vou me deter e acompanhamento de processo né então tudo isso como é que a gente acompanha desde o crescimento do micro-organismo e todas as etapas eu tenho que acompanhar com análises tá então pra eu saber se eu tô chegando na no padrão de identidade e qualidade se eu tô atendendo legislação se as dosagens do que eu tô botando tão dentro do adequado então eu tenho que medir tudo que eu tô colocando ali dentro certo especialmente o SO2 que a gente acaba abusando né e usando então se vai usar muito desde o início lá pelas tantas você já não consegue mais usar porque já tá no limite da legislação e aí o que que tu coloca pra proteger então tem que pensar que o vinho tem que ser protegido durante todo o processo de elaboração tá então tem que controlar as dosagens né pra elas serem eficientes tudo que eu falei de limpeza e clarificação de mosto é importante viram que eu falei isso tudo antes da adição de nutriente e de SO2 por quê? se eu botar o SO2 com o mosto sujo ele vai combinar não vai ter efeito nenhum de proteção no meu vinho se eu botar o nutriente no mosto sujo os bichos ruins vão usar então eu tô botando nutriente quem tá usando é um monte de bicho que eu não quero que esteja ali então primeiro eu limpo o mosto primeira coisa que eu faço é trabalhar com o mosto limpo aí eu vou corrigir adicionar o SO2 e trabalhar dali pra frente com algo que eu sei que só vai me trazer benefício eu já tirei os meus problemas ou a possibilidade que os problemas aconteçam e controlar a temperatura seria basicamente o principal pessoal em função de que essa questão da velocidade das reações serem muito descontroladas então eu posso ter morte de micro-organismo eu tenho dificuldade a fermentação malolática eu também tenho que estar trabalhando com temperaturas controladas mas entender que os micro-organismos são vivos que nem a gente então eles sentem frio sentem calor mas eles se adaptam então eu tenho que ajustar a temperatura pra trabalhar um processo mais controlado de fermentação dentro de algo que eu conheça bem quais são os micro-organismos que estão se desenvolvendo ali dentro e sem colocar em risco de morte por temperaturas ou muito altas ou muito baixas mas especialmente pelas muito altas voltei pra mensagem final então só pra gente lembrar que tudo é um caminho então ninguém abre a gaveta tira a uva e começa o vinho tem toda uma história por trás que a gente tem que conhecer e saber que o que eu fiz lá no campo vai trazer reflexos dentro da minha cantina também que o que eu faço dentro da cantina vai determinar a característica do meu vinho também então eu tenho que ter esse acompanhamento outra coisa importante falar da biodiversidade então aqui eu estou mostrando três curvas distintas de crescimento de micro-organismo que estão convivendo junto tudo isso está acontecendo junto dentro do processo de fermentação então às vezes eu tenho uma população que cai outra cresce e tudo isso está sendo observado ao mesmo tempo então não tem um vinho mesmo que eu tenha a não ser que eu tenha termo vinificado e destruído tudo toda vez que eu coloco em contato com oxigênio de novo a gente volta para o experimento do Pasteur todo mundo pode crescer de novo ali dentro porque eu tenho células que de repente começam a crescer e se desenvolver outra coisa que eu quero deixar como mensagem final é o objetivo da produção então tem que entender o que a gente está fazendo e isso não pode ser lá dentro da cantina agora eu decidi que eu vou fazer isso isso tem que ser pensado desde o campo tem que ser acompanhado desde o campo para a gente colher a melhor uva para fazer geleia ou para fazer suco ou para fazer espumante ou para fazer vinho então eu tenho que entender qual é o objetivo da minha atividade a gente sempre reclama tem a questão dos impostos também mas a gente tem que pensar que independente de qualquer questão relacionada a parte política dentro da cantina a gente tem que ser sustentável economicamente dentro do nosso processo então isso tem que resultar em algo que a atividade gere retorno para o produtor então ele tem que fazer cálculo das coisas é por isso que ele tem que anotar as coisas porque depois a gente tem que fazer o cálculo quanto custou realmente aquela uva ser produzida aquela uva porque as vezes alguém chega assim vou ter que ter pago cinco uma cinco é muito pouco eu quero oito pela uva quanto custa realmente aquela uva se tu não anota se tu não faz o acompanhamento de tudo que a gente que vocês já aprenderam ontem lá nos vinhedos e mais o que acontece dentro de cantina vocês não sabem quanto que custa de verdade então é fundamental ter esses registros para justamente vocês chegarem a partir de quando eu estou começando a ganhar a que preço eu boto meu vinho no mercado eu tenho que saber para também o cliente também não se sentir que ele está sendo lesado isso é importante também de acontecer tá então só uma mensagem eu sei que é dor de cabeça sempre que a gente fala em preço de produto né mas o técnico tem que saber fazer as contas e assim pessoal um vinho de uva podre de uva ruim é um vinho caro de se fazer e é um vinho que a gente não vai conseguir vender ele muito caro mas ele é caro porque vocês viram a quantidade de tecnologia que eu vou precisar colocar para limpar é câmara fria isso é luz isso é energia é frio né que eu estou tendo que colocar então é caro fazer é mais barato fazer um vinho com uva bom mas por isso vale a pena tem que investir em melhorar a qualidade da matéria-prima para chegar num processo de melhor qualidade falei muito mais que eu devia ter falado e não expliquei tudo que eu devia ter explicado mas fica o meu e-mail pode perguntar por favor não imagina de jeito nenhum não assim pessoal foi bem difícil conseguir montar que eu conseguisse trazer justamente os pontos principais porque estou me sentindo assim no marco de uma mudança a gente conseguir pelo menos pincelar as ideias básicas é um processo muito grande muito complexo acho que isso não deixou dúvida para ninguém que é complexo que é muito mais do que aquele desenho da uva roxinha e do tanque roxinho e da uva branquinha e do tanque branquinho tem muito mais coisa por trás falta muito estudo falta gente nós estamos aqui para isso então a gente também faz pesquisa hoje eu estou fazendo extensão aqui com vocês mas somos poucos ainda e precisamos muito do produtor porque o produtor nos dá os caminhos para a gente entender o que a gente precisa conhecer mais o que a gente precisa entender melhor então olha tem uma variedade está se adaptando legal para um determinado processo vamos conhecer essa variedade vamos entender às vezes é um clone de uma variedade surgiu uma mutação surgiu lá numa propriedade vamos lá entender vamos começar a estudar os micro-organismos que estão crescendo que estão se desenvolvendo vamos começar a falar de terroir de verdade então vamos entender o que está acontecendo então nós temos assim um campo enorme para a juventude e para os que são jovens há mais tempo também é válido para se aventurarem nesse mundo da vitivinicultura o Brasil hoje ele já está se eu não estou equivocada 14º país em produção temos um potencial gigantesco para crescer porque temos território e porque podemos melhorar muito os nossos processos também então e temos uma juventude aí que a gente precisa manter no campo e trabalhar e a uva é um cultivo frutícola que ele proporciona isso para o produtor então diferente de outros cultivos frutícolas eu venho de uma região ali da Serra Catarinense que o forte é a maçã só que o produtor da maçã ele é refém da cadeia então ele entrega a maçã pelo preço que a cadeia está disposta a pagar e ele não tem ele não tem como fugir daquilo porque ele não tem a agroindústria para transformar a maçã em vinagre para fazer a passa para fazer a maçã desidratada para fazer o suco de maçã ele não tem então ele é refém da grande indústria o vinho ele ainda permite essa dignidade ao produtor porque ele permite a produção da uva e permite a elaboração do vinho e vocês aqui gente vocês tem a melhor coisa do mundo vocês estão do lado do maior centro consumidor do país então vocês podem abrir a porta e receber o turista em casa então isso não tem preço isso a Serra Gaúcha não tem então vocês tem que saber explorar esse lado que não é o produtor não quer ir ver o tanque e conhecer a mangueira ou o tipo de inox ele quer a experiência então abram abram-se para essa oportunidade e espero na minha fala não ter confundido tanto vocês e ter pelo menos trazido alguma contribuição aí e realmente quero agradecer pedir desculpas pelo horário a gente fica a vida é só ficar assim não tem a gente não tem eu queria adianta comprar a passagem aí meu chefe não me deixa vir isso final de semana pois então mas até para o final de semana eu tenho que registrar que eu estou vindo e seria isso aí pessoal aqui era fazer um obrigado mas então agradeço não é? 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 não é?